Fala meu vendedor, beleza? Jogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês como você pode estar aplicando uma técnica muito fácil mesmo pra você ter resultados definitivos no marketing digital trabalhando como afiliado. Mas antes eu quero deixar um recadinho pra você. Se você gosta do assunto de importação e revenda, eu vou deixar pra você um link aqui na descrição que eu falei aí só nesse assunto no outro canal que eu acabei criando só pra isso. De importação do AliExpress, GearBest e também da revenda pra você estar fazendo no Mercado Livre e outras plataformas. Então já clica no link na descrição e se inscreva no canal. Bom, deixando então o recadinho, como você obter resultados com marketing digital? Essa é uma das grandes dúvidas que os afiliados iniciantes têm e não sabem aplicar algumas técnicas dentro do marketing digital e assim ter resultados definitivos. Uma técnica muito fácil pra você estar aplicando é você dar bônus pra pessoa. Ou seja, quando você está conversando com ela, ela vem falar com você, ela pode estar perguntando algumas coisas sobre marketing digital, como ela ter resultados, como ela vender produtos do Hotmart, da Monetizzo Eduz. Só que você pode estar falando o seguinte, assim que ela querer um treinamento, um curso, ela estiver buscando algum conhecimento e quando você perceber que ela está querendo comprar algum treinamento pra trabalhar como afiliado, então como ela já quer comprar um treinamento, você pode fazer da seguinte forma, você pode combinar com ela falando que você pode dar o bônus, algum ebook, uma mini consultoria ou seu contato de WhatsApp, dependendo do que você queira dar pra ela, você pode fazer essa forma pra que ela possa comprar com você. Porque a única diferença que vai ser é que ela vai comprar com o produtor, ela vai ganhar os bônus do produtor, vai ganhar o suporte, só que se ela comprar com você, ela vai ganhar o curso, o suporte também, normalmente do produto, do produtor, né? Ela pode também ter os seus bônus e também um contato seu, uma mini consultoria. Então é dessa forma que você pode estar criando um certo valor pra sua prestação de serviço, digamos assim, e assim ela vai estar querendo comprar com você pra ganhar os seus bônus. E é claro, uma dica que eu deixo pra vocês também, não ficar já dando bônus pra ela, já antecipando pra ela antes do prazo de garantia. Então fala assim, ó, a única coisa, o único requisito que eu posso fazer pra dar o bônus pra você é que o prazo de garantia, ela tem que se expirar. Então assim, se for 7 dias, você dá depois de 7 dias. Se for depois de 15, você dá depois de 15. E se for depois de 30 dias, você pode dar depois de 30 dias. Por quê? Essa atenção que eu tô dando pra vocês. Houve bastante casos que eu dei o ebook pra pessoa e a pessoa pediu reembolso. Então assim, ela ficou com o meu ebook de graça e teve também o dinheiro dela reembolsado. Claro que algumas pessoas usam isso de má fé e acabam aproveitando também disso. Mas existe também aquelas pessoas que por nenhum motivo ou tem motivos particulares que ela pede reembolso e acaba ficando também com o seu ebook. Então pra evitar essa situação, você pode falar que pode entregar esse ebook após a garantia que passar do produto, tá ok? Sendo 7, 15 ou 30 dias. Essa é uma técnica que eu coloco e dá muito certo no meu negócio. Então aplique essa técnica que eu tenho certeza que vai dar certo. E se você não é inscrito no canal e gosta desses assuntos de empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados, já se inscreve no canal clicando nesse botãozinho vermelho aqui ou no botãozinho vermelho aqui embaixo, tá ok? Também, pra você receber 100% do conteúdo que estarei subindo aqui no meu canal, é só você ticar esse sininho cinza. E se você gostou desse conteúdo, já dá um like aqui embaixo. O YouTube vai entender que você gostou desse tipo de conteúdo. E assim ele vai acabar mostrando no seu feed de vídeos. Então eu fico por aqui. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho